Bom dia, trailerantes! Estamos aqui para mais uma receita que você pode fazer, deve fazer no trailer, que é... Rapidinha! Torta de maçã! Torta de maçã de frigideira! É, você não precisa pôr no forno, não precisa de assadeira, não precisa de nada disso. Super tranquilo! E é bem legal, bem fácil, bem rápido. E rápida e gostosa! Fica maravilhosa! Vamos aos ingredientes. O que vamos precisar, Diana? Fiz uma mise en place aqui, muito chique. Muito chique, né? O que temos aqui? Duas maçãs. Duas maçãs. Um ovos. Uma laranja. Açúcar mascado. Açúcar mascado é opcional, né? Ele fica mais gostoso com açúcar mascado, mas se não tiver também, vai com açúcar branco mesmo. Açúcar normal. Fermento. É, põe os dois aí que você pode escolher, qualquer um desses que seja fermento de bolo, né? Farinha de trigo e manteiga. Manteiga, que pode ser também substituída por margarina se você não tiver manteiga. Pode. Não. Pode. Se você não tiver, pode usar. Não, não pode, não faz. Faz com manteiga. Vamos ouvir, hein? Ó, comida boa se faz com ingrediente bom. Margarina é uma excrescência da humanidade. Não use. Jamais. Vamos, Ana. Vamos começar. Como é que começa, Diana? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar duas colheres de manteiga. Certo. E colocar na frigideira. Vou ser bem generoso, né? E mais um aqui. Pronto. Aí nós vamos derreter isso aqui e misturar com duas colheres de açúcar mascavo. Pode ser generoso também, né? Bem cheio. Fogo. Agora a gente vai derreter isso aqui e cortar as maçãs aqui dentro. Deixar bonitinho, do jeito que você quiser. Pode ser em cubinho, fatinho, rodelo, do jeito que você quiser, tá bom? O fogo é só pra derreter a manteiga, viu, gente? Não pode deixar queimar, tá? Já desliguei o fogo. Fatinha das maçãs. Então, fica assim. Aquela clássica... Fatia meia lua. Fatiazinha fina, meia lua, com casca e tudo. Ó, picou a maçã. Vamos à parte decorativa. Coloca... Do jeito que você quiser, tá? Se quiser no fogo. Se quiser mais enfeitadinho, menos enfeitadinho. Se quiser só jogar. Do jeito que você achar. Coloca sobre o açúcar mascavo e a manteiga derretida. As fatias finas de maçã. Bom, maçãs colocadas. E agora, Diana? Agora eu vou ralar um pouquinho de casca de laranja aqui, que dá um chan gostoso. Um chan. É, um chan. Nós vamos misturar isso aqui com os líquidos. Certo. Uma casca inteira? Ah, é quanto se queira, né? Você. Você mesmo é. Eu gosto de bastante. Eu vou botar inteira. A receita original é só meia, mas eu gosto de bastante. Cuidado pra não tirar muito branquinho pra não amargar, tá, gente? Só... Só casquinha. O ovo. O ovo. Testou o ovo? A gente acabou de comprar o ovo. Tem um cara que fornece pra gente que é sempre fresquinho. Então a gente... Eu só aconselho você a testar antes. Agora a gente vai pegar o suco da laranja. Vai coar, né? Pra não deixar sair assim. Corte de óleo. Duas colherinhas de sopa de óleo. Aí bate tudo. Se você não tiver fulha, bate com o garfo. É só misturar. Agora aqui a gente vai botar uma xícara de açúcar. Vou botar uma xícara de açúcar. Gente, você que não sabe, xícara não é aquela coisa que a gente bebe café, tá? A xícara é uma medida culinária que tem por aí pra vender. Você pega a medida, uma xícara e coloca a medida. E agora uma xícara de farinha. Bola. Jogando aos poucos pra incorporar, tá? Se jogar de uma vez fica uma bolota. Mostra a textura aí, gente. Agora ela tá bem, ó. Ela escorre fácil, tá vendo? Ficou mais liquidinha aqui. Pode depender do tamanho da laranja, né? O negócio é que a massa não fique muito... Muito dura. Senão fica ruim de espalhá-la. E o fermento? O fermento vai por último, tá, gente? Porque se vocês colocarem antes, aí depois ele não cresce legal. Então agora vai uma colherinha de chá de fermento. Bem generosa. Não, é que essa é de café, a de chá é maior. É uma colher de café generosa. Aí agora é só mexer levemente. Pra espalhar o fermento. Isso. E aí já vamos jogar em cima da maçã. Joga a massa. Espalhando bem, deixando penetrar bem. Cobrindo toda a maçã. Só lembrando, até agora tá fogo desligado, tá, gente? Foi só pra derreter a manteiga. Vocês não vão pôr uma fé de maravilha que isso fique. Durou o quê? Não deu dez minutos, né, de preparação. Olha. Você pode fazer no trailer, no motorhome, no fogareiro com a barraca. Hum, um cafezinho da tarde, ó. Tudo de bom. Qual é o segredo, Diá? Então, agora a gente vai colocar isso aqui no fogo, tá? Vou botar no fogo mais baixo aqui. O segredo é colocar em fogo baixo, tá? Muito baixo. Porque aqui, o meu fogão é muito forte. Então, o que a gente faz pra não queimar embaixo? A gente usa o famoso chapex. Tem uns que são furadinhos, ou uma... Qualquer coisa que dê uma diminuída. Pera, isso aí você compra na internet, baratinho, tá, gente? No fogo e tampa. Ah, mas minha frigideira não tem tampa. A minha também não, gente. Essa tampa, ó, nada a ver com essa frigideira, mas... Não tem tampa qualquer. Tampa genérica, fogo baixo com chapex, o mais baixo que puder. Quanto tempo, mais ou menos? Quinze minutos, mais ou menos. Então, daqui a quinze minutos a gente volta. Agora... Tá passado quinze minutos. Ó, em cima ainda tá um pouco líquido, então você faz o quê? Desliga o fogo, deixa dar uma endurecida com o fogo desligado. Então, passou aqui uns... Mais uns dez, quinze minutos de desligar. Dez minutos? Desligar. Já tá com as bolinhas aqui. Aí. Agora. Prato. Prato. E... Graffits. Tcharam! Olha! Que coisa lindia! Gente, gente, gente. Agora. Só alegria. Queimadinho do açúcar mascavo. Maçãzinha. A torta fica fofinha, úmida. E um cafezinho. E vamos que vamos. Tcharam! Olha isso, gente, gente. Gente, gente. Gente, gente. Por aqui. Tá quentinha. Delícia. Puro de leite. Puro de leite. Certo. Você pode ser assim, foguloso aqui, né, gente? Pode esperar dar uma esfriadinha. Aí ela não desmancha. A textura melhora. Mas a gente tá assim com muita água na boca. Certo, Diana. Vamos lá. Então, se você curtiu mais essa receita pra fazer no treino, no seu motorhome, na sua barraca, no seu fim de semana, deixe seu like, deixe aí sua opinião. Se você fizer, se você já conhece, você conhece uma outra receita. É isso aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê por aí. Três verandas. Diana falou de boca cheia por aí. Tchau. Tchau.